Sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Pequenas de Sonhos. No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como inserir e usar transições de Light Leaks no Vegas Pro. Lembrando galera que esse nome Light Leaks não é padrão, digamos assim. Vocês também podem encontrar esses overlays pelo nome de Filme Burn, ok? Bom, e para quem não está entendendo muito bem o que eu estou falando, Light Leaks, como a própria tradução diz, são vazamentos de luzes. Então, deixa eu abrir aqui um exemplo para vocês entenderem bem como que funciona. Não passa de luzes piscando aqui na tela que você pode utilizar como transição. E geralmente isso aqui é utilizado galera em clipes de música, em vídeos de casamento, essas transições com Light Leaks e não em uma gameplay. Então você não vai utilizar isso aqui em uma gameplay porque não vai fazer muito sentido, ok? Bom, vou mostrar para vocês como inserir isso aqui no Sony Vegas. Eu tenho esse projeto aqui com esses quatro vídeos, ok? E a gente vai colocar essas transições passando de uma cena para outra, beleza? Bom, a primeira coisa que você precisa fazer é criar uma nova track de vídeo. Então clica o botão direito aqui do lado e seleciona Insert Video Track. Nessa track de vídeo você vai inserir o seu Light Leaks. Então você vai pegar ele aqui e vai jogar no Sony Vegas, ó. Você joga ele para cá, beleza. Lembrando galera que todos esses Light Leaks aqui que vocês estão vendo, eu vou juntar tudo num pacote, num pack, né? E vou colocar para download. Então se você quiser baixar, acesse o link que está aí embaixo na descrição do vídeo, ok? Bom, voltando aqui para o Sony Vegas, a única coisa que você precisa fazer para esse Light Leaks ficar, digamos assim, que certo, é trocar o modo de composição da sua track. Então vem aqui do lado em Composition Modes e troca para Screen, ok? Trocando para Screen vai tirar, digamos assim, aquele preto. E vai ficar uma coisa muito bonita. Essa transição com Light Leaks fica uma coisa muito show para você utilizar, principalmente em vídeos aí de clipes, ok? Dependendo da cena que você tem, ok? Deixa eu colocar outra aqui, porque basicamente é isso, galera. Vou pegar essa aqui de número 3, que é bem legal. Uma coisa mais bonita. E vejam aí, ó. Vocês também podem colocar aqui, galera, um Fade In e um Fade Out. Ou seja, pega aqui no canto, ó, que aparece esse arquinho, você puxa ele para cá. Aí vai criar um Fade In. Você pode colocar aqui no final também um Fade Out, para ele ir acabando aos poucos, ok? E aqui, e aqui, começando aos poucos, ó. Aqui já fica uma coisa mais bonita. Claro, depende do Light Leaks que você tem também, ok? Esses Light Leaks aqui que eu tenho não são muito bonitos. Eu vou procurar na internet alguns outros para colocar junto no Pack, ok? Deixa eu colocar algum outro Light Leaks aqui no final também para a gente inserir essa videoaula. Porque não tem muito o que eu ficar mostrando para vocês, galera. Esse vídeo aqui é mais como uma dica rápida, ó. Aqui no meio do seu corte, ó, que tem um vídeo e o outro aqui, onde que tem o corte, você deixa mais ou menos o meio do seu vídeo, ó. Mais ou menos aqui. Do seu vídeo não, do Light Leaks, no caso. Então deixa mais ou menos ali e coloca aqui um Fade In, um Fade Out, dependendo do Light Leaks que você tem. E vai ficar assim, ó. Depende também do que você tem. Geralmente os Light Leaks, galera, começam no final do vídeo, antes dele cortar para outra cena e vai indo até a metade da outra cena que trocou, ok? Então esses Light Leaks aqui que eu tenho são um pouco mais curtos. Ele já é mais direto na transição, ó. Ele serve mais como transição mesmo. Eu tenho alguns aqui mais longos, só não lembro quais são. Enfim, galera, basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já sabe, deixe o seu like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos e compartilhe este vídeo para me ajudar na divulgação. Como eu falei, galera, esse vídeo aqui é uma dica rápida, ok? Espero que vocês tenham gostado mesmo, beleza? Vou ficando por aqui. Aquele abraço e falou! Tchau!